Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo e eu estou aberto aqui com essa lista de pokémons da Floresta de Veridian Continuo jogando né, fazendo as missões e eu vim parar aqui, e tá aqui ó, esse Shiny Que a evolução final dele é um pokémon da quarta geração, que é o Mamoswine Eu não sei nem falar o nome dele aqui na sua pré-evolução Mas eu separei aqui também alguns outros pokémons que eu quero mostrar pra vocês Até minha câmera hoje tá desligada tá, eu vou fazer esse vídeo só comentado mesmo Eu espero que vocês não se importem, mas a minha intenção é evoluir ele E depois eu quero mostrar o final do vídeo pra vocês um outro pokémon Shiny que eu tenho aqui que eu acho bem legal Eu separei aqui alguns da quarta geração que eu acho forte Igual Magmortar, Hyperior, Electivery que já tá até treinado um pouquinho, os demais eu preciso treinar Mas a minha intenção é evoluir esse pokémon, até porque ele tá numa rota muito distante né Você tem que tá no level 74 pra poder encontrar esse pokémon Aqui vou abrir aqui a força de espécie dele, é 265, ele tem HP, ataque e velocidade 53 Já separei as pedras aqui, vamos evoluir ele Tá aí agora ele evoluiu para Paloswine Que já é um pokémon da segunda geração Já tô vendo aqui ao lado o Paloswine, a cor dele Eu ainda preciso ter uma pedrinha né, tá faltando um aqui Eu vou ir lá na minha bag Só pra pegar mais um, espera aí Eu tenho alguns baús aqui Beleza, tá aqui, só um é o suficiente Tem outros vídeos de evolução tá, quem ainda não tiver visto e quiser ver Eu evoluo um por um na quarta geração lá no servidor chinês Mas vamos evoluir esse aqui agora para Mammalswine Tá aí É uma cor né, que eu não sei distinguir muito bem Se é um verde, se é um marrom, o que que é Mas aqui a força de espécie dele ficou mais alta Foi pra 558 Uma força de espécie bem considerável né Levando em conta que ele é um pokémon tipo A Não é um pokémon lendário Com HP 116 e ataque 137 Defesa 84 Ataque especial 74 Defesa especial 63 E velocidade 84 Em questão de força ele é bom Mas na questão do design eu não sei Eu não acho assim que ele ficou tão legal Eu tenho aqui a forma original dele Que eu quero evoluir com vocês também Pra gente comparar um com o outro Beleza, já tá evoluído Vocês podem ver que a força de espécie dele é 530 Tendo aí muito HP e ataque também E o shiny também tem muito HP e muito ataque um pouquinho mais alto Mas em questão de design Esse é meio esverdeado né E o outro já é um marrom Eu não sei, eu já acho esse aqui Em questão de design muito mais legal Do que o shiny Eu pude observar que vários pokémons shiny são assim Você as vezes quer o shiny por achar que vai ser mais forte De fato é Mas na questão de design O outro acaba sendo o melhor Vamos voltar aqui Vamos lá pra cidade Hoje Todos os dias na verdade né Vocês tem a opção aqui no jogo De transformar um pokémon em shiny Você junta aí dois pokémons Treina ele Cada pokémon vai ter um level necessário Pra se treinar Vamos entrar aqui Só pra mostrar pra vocês Hoje tá aqui ó Magicargo Vocês podem ver ó A cor original dele é vermelho Mas shiny Ele se torna aí um rosa choque O Belloson Ele não muda muito É como se tivesse O Magmar também ó Como se tivesse um rosadinho Eu não sei Esses pokémons para serem shiny É a minha opinião tá Só tô compartilhando com vocês a minha opinião Eu não acho legal Não acho que ficaria Bom Então eu não sei E aí Usar shiny Ou não usar shiny Aqui no jogo né Vai depender muito Da sua estratégia Mas esses pokémons Pra gente brincar aqui no jogo Que foi a minha intenção né Mostrar meu time pra vocês Eu gostei Eu acho que esse time Vai ficar bem legal Vou pôr até o O Mamoswine Pra me seguir aqui Vou tirar aqui a montaria Do Dodrio Pra quem não souber Da montaria Essa do Dodrio A única que eu tenho Eu consegui ela Tá É lá na loja Eu vou mostrar aqui pra vocês A gente entrar aqui na loja Aqui em Guild Store Você encontra aqui Essas rédeas pra comprar Hoje tem a do High Horn E só a do High Horn Mas aqui foi aparecendo a do Dodrio Eu lembro que eu comprei Porque eu achei a mais baratinha Acho que se você tiver 10 mil Daquele ticket azul Você consegue comprar As quatro montarias Para o Dodrio Tô correndo aqui No meio da galera E eu vou mudar agora Eu vou mostrar pra vocês O Shine Que eu acho mais legal Aqui no jogo Que a gente pode capturar Tô até aqui Na minha outra conta No servidor chinês Eu também tenho O Mamoswine aqui Ele já tá treinado Tá mais forte um pouquinho Ele tá sendo Um Pokémon oficial Aqui da minha conta Voltando a observar Aqui o design dele né Mas eu tenho aqui ó O Shine Needle King Né Ele tá na cor azul Eu gostei muito Achei que ele ficou Muito massa Ficou bem feito aqui A cor original dele É um rosa Ele é mais forte ó Ele tem um HP Um pouquinho alto Ataque 108 Defesa 81 Ataque especial 90 Defesa especial 79 Velocidade 90 Ele tem aí Os atributos Bem balanceados E ele acaba Se tornando aí Um Pokémon forte também E principalmente Contra Pokémon elétrico né Pra capturar ele É só a gente vir aqui ó Na rota número 9 Eu vou entrar aqui Mostrar pra vocês Nessa rota A gente encontra O Shine Needle Macho né No caso Só abrir aqui o mapinha Vocês podem ver aqui ó Tá aqui o horário Que ele aparece ó O horário é de 10 da manhã Ao meio dia Do horário chinês Né Então pra procurar ele aí O melhor horário é a noite E não existe Uma receita Vocês podem ver Tá faltando um Magneton Pra eu capturar aqui na rota Vocês não precisam capturar Todos os Pokémons da rota Pra que o Shine apareça Você vem aqui No horário Né Que aparece Pra você procurar E você fica Andando aleatoriamente No mapa Pelo menos foi o que eu fiz Eu fiquei andando Aleatoriamente No mapa Até que ele apareceu Tá aí o Shine Needle King E eu vou Mostrar pra vocês Também É O Ah tem uma Pokébola Aqui Deixa eu pegar ela Aqui Vou mostrar pra vocês Que na rota Número 10 Tem o Shine Nidorino Que é a evolução Do Nidoran E a pré evolução Do Nidor King Né Lógico Bom Mas aqui O horário é um pouquinho Diferente O horário pra capturar Aqui É de meio dia Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tá carregando aqui Só esperar um pouquinho Aqui De meio dia As 14 horas Aparece aqui O Nidorino Shine Nidorino Então Você fica lá Na outra rota Né Tenta capturar ele Das 10 ao meio dia Se caso vocês não consigam Vocês vem pra essa rota aqui Que é a próxima E Segue De meio dia As 2 horas Tentando capturar ele Né Pokémon legal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Eu queria falar um pouquinho Dos Shines E mostrar meus Pokémon Da quarta geração Pra vocês Se você não é inscrito No canal Se inscreva Seja bem vindo E deixa aí Nos comentários O que vocês acharam No mais é isso Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve